Tudo que eu queria era estar perto Dedicar-te, enfim, um pouco mais de mim Tudo aqui parece incompleto Porque eu ofereço tanto sem me repartir O sol iluminando a casa Não disse nada, nada além daquela palavra Imensidão Mas ó, me apareceu um profeta Tipo um poeta Cantando com a alma aberta Deus não é solidão No pó Foram derramando água Criando o que imaginavam Há pouco me ensinavam O homem é comunhão Não sirvo pra solidão Tudo que eu queria era estar perto Dedicar-te, enfim, um pouco mais de mim Tudo aqui parece incompleto Porque eu ofereço tanto sem me repartir Te amo Vê só Ninguém faz sozinho Meu pai mostrou o caminho Minha mãe seguiu nutrindo Família é proteção Tem dó, meu filho A língua está afiada Cidade inacabada Levanta pra batalha Trabalho não é escravidão E no chão Dessa longa estrada Lembro da sua risada Pronta pra qualquer parada A saudade não tem coração Não sirvo pra solidão Tudo que eu queria era estar perto Dedicar-te, enfim, um pouco mais de mim E conviver tudo aqui parece incompleto Porque eu ofereço tanto sem me repartir Deus não é solidão O homem é comunhão Repete aí O homem é comunhão Deus não é solidão O homem é solidão A saudade não é solidão O homem é solidão A saudade não é solidão Obrigado.